Hoje eu vou estar te mostrando como é que você pode transferir o dinheiro da sua conta do Infinity Pay diretamente para a sua conta bancária de qualquer banco que você quiser. Fala galera, eu sou o Marcos Vinicius, seja muito bem-vindo aqui no canal da Primeira Loja Online. Bom, para você aí que está fazendo vendas com a sua conta Infinity Pay, eu vou aqui te mostrar como é que é o processo para você poder transferir e enviar esse dinheiro diretamente para a sua conta bancária. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é entrar dentro do seu Infinity Pay e uma vez dentro do seu Infinity Pay, você vê que aqui aparece o saldo da sua conta. Aqui eu tenho R$1,00 de saldo e eu vou mostrar como é que é o processo agora para você poder transferir. Bom, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que para você transferir o dinheiro da sua conta do Infinity Pay, você precisa ter um PIX cadastrado aqui dentro. Então o que nós vamos fazer nesse instante é cadastrar esse PIX. Então aqui na página inicial, você vai rolar para baixo e vai vir aqui em área PIX. Ou até mesmo você pode vir aqui em cima, que eu recomendo aqui para você. É melhor você vir aqui em cima mesmo, no dinheiro. Você clicou aqui no dinheiro, vamos clicar aqui em enviar e aqui ele já vai mostrar para você cadastrar a sua chave PIX. Aqui que tipo de chave nós vamos cadastrar? Bom, a melhor chave para você cadastrar aqui, só que antes, vou pedir apenas que você deixe o like no vídeo, que você contribua com o canal, que você se inscreva e qualquer dúvida, deixe aqui embaixo que eu sempre respondo vocês. Bom, a melhor chave para você cadastrar aqui, eu recomendo uma chave aleatória, porque normalmente o seu CPF, seu telefone, seu e-mail, você já deve ter usado para cadastrar em algum banco. Então eu recomendo aqui que você use a chave aleatória apenas para cadastrar, apenas para a gente pular essa etapa. Então clica em chave aleatória, vamos aqui continuar e finalizar o cadastro dessa chave aleatória. Pronto, chave aleatória criada, ela está aqui feita, então agora nós podemos já transferir esse dinheiro. Eu vou fazer o exemplo aqui utilizando esse R$1,00 e é só clicar aqui em enviar, aí você pode enviar via PIX. Aí aqui você vai inserir a chave PIX, pode ser tanto celular, e-mail, CPF, CNPJ ou uma chave aleatória. Basta você digitar o número do PIX aqui, tá bom? Eu acabei de digitar o número do PIX, agora é só clicar em continuar e digitar o valor que você quer transferir para esse PIX. Pronto, aqui já está me mostrando, você vai transferir para Marcos e isso, banco inter. Ah, é só clicar agora em transferir, que ele vai transferir de forma totalmente automática para o seu banco. E aqui, como você pode ver, a transferência via PIX foi feita com sucesso. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo, deixe o seu like, contribua com o canal e se inscreva aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, né? E nós nos encontramos na próxima.